Vai, Romário! Atropela! Sai da grade, Romário! Romário, calma! Aí! Fala pra ele não deixar ele chegar perto. Deixa ele chegar perto, Romário! Tá? Boa! Outra! Roda! Roda ele! Roda! Boa! Boa! Levanta! Levanta, Romário! Vira, Romário! Romário, o chão! Levanta, Romário! Vira, Romário! Romário, calma! E sai daí! Vira, vira, vira e sai! Romário, o joelho! O seu joelho, Romário! O seu joelho! Aí, ó! O seu joelho! Boa! 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 Isso, calma! Vai seu jogo agora, tá? Não chega muito perto dele! Tá, acabou com a perna! Cansado já! E você de boa! Fala pra ele! Fala pra ele não deixar, não se aproximar, a perna, a perna! Não deixa ele chegar perto, Romário! A parte dele! Trabalha o chute! Fala pra ele trabalhar o chute! Romário, chuta! Trabalha o chute! Trabalha o chute, Romário! Não deixa ele chegar perto de você, não, tá? Trabalha o chute! Deixa ele chegar perto, não! Deixa ele chegar perto, não, Romário! Acoxa, baixa Aquele baixa Mais Isso Aí, ó Acoxa, acoxa, acoxa Isso Romário Não deixa ele chegar perto de você não, tá? Romário, agora a bora dele tá baixa Não fala pro senhor Guarda baixa Boa, boa Swing, pessoal, swing Swing, Romário Cabeça dele, Romário Aí Sobe a mão, Romário Não deixa ele aproximar Não chega perto não, Romário Aí, ó Segura Segura aí, Romário Segura, Romário Segura, Romário Romário, segura Não chega pra você Romário, não deixa a perna É meio complicado isso aí, né? Romário, gira isso Aí Romário, sai dele Romário, não deixa ele Meia guarda, meia guarda Isso, vai isso Sobe isso, Romário Boa, Romário Mas ela vai saindo Isso Gira, gira Isso Gira Romário, empurra o pé na grade e sai Isso, empurra Empurra o pé e sai Romário Respira Vai usar um tempo Vai usar o espiral Relaxa Ele tá tirando ele da grade Romário Gira Gira Isso Fala aí Você tem mais força aqui Segura, Romário Segura 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 Boa Levanta Levanta Vai 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 Mata leão Mata leão Mata leão Boa Trabalha a joelhada Ajoelhada Não, mas na costela pode Não pode na cabeça Boa, Romário Romário Não deixa ele chegar não Usa todo o seu jogo Cara, eu tô nervoso pra caramba Romário, não deixa ele chegar não Aê Romário, tira ele da Romário, gira ele Gira ele Gira ele Gira ele Joga ele pra grade Romário Levanta 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 Vai subindo Vai subindo Vai subindo Isso Segura 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 Essa é a sua mão direita Dá um cruzado Cotovelo É, ajoelhada Ajoelhada Dá um cruzado Isso Segura 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 Grava ele Romário Segura o braço Sobe Romário Sobe 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 Usagrade 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 Ajoelhada Ajoelhada Joelho 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 Romário Joelho Costela Direito Joelho Perna Direito Costela 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 Isso Aê Romário Direito Trabalha o chute Trabalha o chute Sai daí Romário Sai, sai daí Sai pra cá Traz ele pra cá Romário Romário Traz ele pra cá Tá cansado Parece Joelho Romário Aê Mão 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 Por cima Da cabeça Braço Braço Por cima Da cabeça Romário Pra trabalhar Cotovelada Isso 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 Ô Ô Mário Continua batendo Não vai pro chão Segura Não vai pro chão não Pera aí Segura ele Não vai pro chão não Não desce não Segura Guilhotina 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 Respira 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 Calma Mal esquerda Romário Isso Essa aí Essa aí Vai pro chão Ele tá só esperando Ser finalizado Ele vai pro chão Não vai pro chão Não tá Romário Levanta o braço dele E joelho direito Sobe Isso Vai Levanta Isso Aí Aí Trabalha Guilhotina Trabalha Guilhotina Respira Respira O que que tá acontecendo Respira Puxa E solta Agora ele tá mais cansado Que você Respira campeão É sua É sua Puxa Trabalha o chute Trabalha o chute Isso Mais outro Boa Direto 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 Super 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 Fala não Fala não Fala não Fala Boa 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 Sempre trazendo pra nós Tá Romário Grita pra ele rápido e cruel Rápido e cruel Rápido e cruel Romário Rápido e cruel Aí ó Trabalhou L-chute L-chute L-chute, trabalha, rápido e cruel Por que que ele para? Boa Sai, 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 sai Vai na grada, joga na grada Segura na grada Rápido e cruel Passa, passa a perna Queda de clinch Marca a perna lá atrás Rápido e cruel Romário Romário, ele tá super, super cansado Romário, ele tá super cansado Ataca Swing Traz ele pra nós Tira ele Romário Mão direita, soca ele Mão direita Superman Voa porra, voa Voa Vai Romário Tira a guarda Junta Romário Aê Outro, outro, outro Esse que é o swing 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 Romário Aguarda, por cima da guarda Aí ó, tá caindo Romário Tá caindo Por cima da guarda Ataca Aê, bate, bate, bate Joelho Guilhotina Guilhotina Segura aí Romário Segura aí Segura aí Romário Romário, você vai subir Meia guarda, tá com a meia guarda Você vai subir Você tá com a meia guarda Gira Gira Romário, tá com a meia guarda Deixa ele passar Segura aí Romário Segura aí Não deixa, não deixa Não deixa Fala nele, fala nele Isso Segura aí Segura Gira, gira Sai daí Romário, você vai subir Isso, já grave Aí ó Pausado Segura aí Isso Segura 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 Você vai subir Romário Segura 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 Romário Segura nele Segura nele Cola nele Sobe, sobe Sobe Romário Isso Segura Romário Romário, vai a monta Romário Rápido aquilo é, não esquece Um minuto, Espartano Espartano, bora, porra Bate, Romário Bola a cara dele Um minuto, Espartano Sobe, Romário, sobe Romário, ele está super cansado Um minuto, Espartano